Gente querida, solidária e patriótica, como a minha amiga professora Renata Beiros, meu amigo de Campinas, São Paulo, Paulo Sérgio das Dores, o meu amigo também, que se tornou meu amigo aqui pela frequência ao canal, que assina como Política em Foco com Gedemias, amigo Gedemias, como tantos outros e outras, como meu amigo economista, Rodolfo Freimer, é, Rodolfo Romel Freimer, aqui de Goiânia e Anápolis, que já participou de programa conosco aqui, o meu brinde de chimarrão e o meu acolhimento aqui em nosso canal, contando com vocês sempre, com likes, inscrições aqui no canal, comentários como estes e tantos outros, estes aqui, que eu mencionei, comentaram ontem, estas pessoas que mencionei, estas pessoas maravilhosas, comentaram ontem no programa chimarrão.com, aliás, muito bem acessado, onde se faz, quando se faz uma reflexão importante a respeito da classe trabalhadora, em solidariedade, as duas goianas que foram atropeladas em seus direitos, desrespeitadas na Alemanha, e também dêem apoio ao compartilharem os nossos vídeos aqui, porque isto é necessário para um canal como o nosso, cujo esforço aqui, diante da limitação, ainda não resolvida, quando se pensa resolvida, volta a limitação, volta o problema visual. Vocês não imaginam a dificuldade que é para instalar os aparelhos e fazer o programa, editar aqui os vídeos, etc. É muito difícil, mas não dá para parar. É o que dá para fazer, então se deve fazer. Pois o Sérgio Mouro, o saudoso jornalista Paulo Henrique Amorim, definia muito bem Sérgio Mouro. Ele dizia que Sérgio Mouro é analfabeto. E é. Assim demonstram os seus pronunciamentos, como por exemplo, quando se referiu a cônjuge, disse conje. Quando se referiu a câmara, disse câmara. Quando montou seus processos contra o presidente Lula, juntou os editoriais do jornal O Globo, porque não sabe escrever. Escreve errado, fala erradamente, gagueja é um analfabeto. Não lê. Quando Pedro Biel perguntou para ele qual o último livro que ele tinha lido, não se lembrava, porque certamente faz muitos anos, talvez na adolescência tenha lido alguma coisa. Na escola ainda. Esse é o Sérgio Mouro, definido por Paulo Henrique Amorim. Esse é o Sérgio Mouro, contado com o imperialismo internacional, com o departamento de Estado dos Estados Unidos para destruir as empresas nacionais e tentar demolir as reputações de grandes lideranças nacionais brasileiras, como por exemplo a do presidente Lula. Não conseguiu. Como por exemplo, ao destruir as empresas em virtude do seu ódio de classe, classe dominante, classe burguesa, classe do mercado, classe neoliberal, ultra neoliberal, devastou mais de quatro mil milhões de empregos, quase cinco milhões de empregos, sem contar os indiretos. além de colocar o país numa convalescença sem estrutura empresarial para a construção e sua infraestrutura. Desde moradias, habitações para o povo, até pontes, bueiros, estradas, etc. Delegando tudo isto a empresas internacionais, principalmente dos Estados Unidos. o seu esforço para destruir a Petrobras, para banalizar e acabar com a melhor e mais tecnológica extração de petróleo do mundo que é a feita no Brasil, compressá-la e entregar tudo para os Estados Unidos. Para isso, o Sérgio Moro não é analfabeto. Contou com um elenco de pessoas imorais, impatrióticas, quanto ele. Pois agora, o seu Sérgio Moro, apavorado porque ameaçado de julgamento e prisão e perda do mandato, se vê me parece que tardiamente desesperado com a denúncia feita pelo PGR pela calúnia que fez contra o ministro Gilmar Mendes dizendo que ele vende processos. Quando, na verdade, quem fez isso foi Sérgio Moro e quem denuncia isso é o advogado Tecla Durand, que veio da Espanha por ter dupla cidadania brasileira e espanhola, a convite ou a convocação, a intimação, não sei, do novo juiz da 13ª Vara, da Lava Jato em Curitiba, ele demonstra tudo que o grupelho sujo de Sérgio Moro fez durante os processos espúrios, humilhantes, desumanos, atentatórios à dignidade das pessoas, enquanto um grupo de irmãs comunados com padres, padrinhos de casamento uns dos outros, e verdadeiro conluio contra a justiça, coisa que é proibida pela Constituição, procuradores e juízes se misturavam uns mandando nos outros e construindo processos a bala condenando as pessoas sem direito à verdade e muito menos à defesa. agora Sérgio Moro denunciado pela Procuradoria Geral da República pode ser preso de quatro a seis anos e ainda perder o mandato por calúnia contra o ministro Germar Mendes calúnia que ele fez num grupo não sei se de rede social sei que um vídeo vazou na internet e viralizou caluniando o ministro Germar Mendes é disso que vive Sérgio Moro é isso que é Sérgio Moro um caluniador um injuriador um mentiroso que vive da destruição da reputação das pessoas influentes em nosso país Sérgio Moro não suporta que as pessoas cresçam ele não aguenta lideranças populares ele tem medo do povo porque ele faz parte de uma bolha de lixo que se junta com Jair Bolsonaro ele que queria ser candidato a presidente em 2018 mas não tinha cacife para isso não encontrou partido para isso apoiou o capiroto Jair Bolsonaro o demônio Jair Bolsonaro depois foi ser seu ministro para fazer as sujeiras de proteção à família manipulando a polícia federal à família de Bolsonaro depois ambos encenaram uma ruptura um afastamento uma briguinha de comadres desculpem-me as minhas comadres aqui muito amadas muito queridas mas que depois virou um novo compadrio na campanha eleitoral de 2022 quando Sérgio Moro retornou falsamente reconciliado com Jair Bolsonaro para se beneficiar de Jair Bolsonaro na sua campanha eleitoral muito complicada e questionada no Paraná ao Senado da República novamente com Jair Bolsonaro e apoiar também Jair Bolsonaro usando da tática da intimidação comparecendo aos debates que não houve debate aqueles encontros de televisão tentando massacrar o ex-presidente Lula naquela época ex-presidente candidato à presidência agora o presidente Lula sentando bem à frente demora a ser visto pelo presidente Lula para constrangê-lo intimidá-lo amedrontá-lo então este é o Sérgio Moro que está aí agora como senador é bom que a gente acentue bem isto Sérgio Moro faz parte de uma bolha que se acha conservador embora este termo seja dúbio seja falso porque não existe conservador que não tenha ligação com opressão econômica opressão política opressão social do nosso povo que faça o que Sérgio Moro sempre fez cujas raízes se estendem à escravatura já dizem os estudos que a atual burguesia brasileira que Sérgio Moro Sérgio Analfabeto Moro pretende ser um burguês embora não seja proprietário de empresa alguma Sérgio Moro juntamente com esta burguesia tenta e lança raízes inspirativas e filosóficas lá na escravatura e sempre se coloca na retranca erguendo barricadas econômicas empresariais políticas judiciais tudo o que pode contra o nosso povo nesse momento há quem não acredite que Sérgio Moro seja condenado e preso porque a conjuntura ainda não abandureceu ao ponto de nosso povo praticar a justiça pressionar o judiciário para que a justiça seja feita porque tantos crimes cometidos por esse setor representado por Sérgio Moro tem que ser penalizado tem que ser justicializado para não cair na gandaia para não cair na molecagem para não cair naquela coisa de que vale a pena ser caluniador injuriador e opressor impatriótico como é Sérgio Moro então viva a procuradoria geral da república viva a sua vice a sua vice-presidenta pelo processo de denúncia que encaminhou contra Sérgio Moro e que se apresse o supremo em julgar esse processo e que seja preso Sérgio Moro e que seu mandato seja cassado porque esse homem representa o que há de pior que não merece estar no parlamento brasileiro o parlamento brasileiro não precisa desse setor esse setor que vive abraçado ao golpe muitos se não a maioria dos dos golpistas que gritaram vociferaram beberam se alimentaram se banharam nas águas sujas das movimentações que desembocaram no golpe de 2016 derrubando a presidenta Dilma não voltaram para o congresso não voltaram para a câmara e muito menos para o senado porque lá repercutiu muito mais com a tv senado dia e noite transmitindo as barbaridades ditas contra o nosso país contra o nosso povo se não voltaram também não é lugar para os os novos para os que dão continuidade a esta massa o inferno esta massa destrutiva diabólica de destruição do nosso povo esse mesmo que inventou que inventou uma armação com apoio da mídia tradicional o apoio da Globo que tentou ressuscitá-lo de que era avisado pelo PCC pelo Comando Vermelho pelo Primeiro Comando Vermelho pelo Primeiro Comando da Capital por grupos nas prisões para sequestrá-lo com a família e matá-lo todas as pessoas de bom ser duvidaram disso e ele não apresentou nenhuma prova de que isso fosse verdade para se manter na mídia é preciso se manter sob holofotes em manchetes nas primeiras páginas permanentemente para se achar vivo este lugar gente como é desse tipo como Sérgio Moro ele e tantos outros tem que encontrar lugar sim mas sobre julgamento judicial com direito à defesa com provas cabais e abundantes da procuradoria da da condenação da representação da sociedade para que isso se resolva no Brasil porque Sérgio Moro é a representação daquela coisa sufocante parece uma espada constante em cima da cabeça do Brasil cada vez que acertamos a espada vem e cai sobre nós decola fura o crânio corta as pernas e nos impede de andar Sérgio Moro e Jair Bolsonaro são da mesma bolha da mesma panela e eles fazem parte daquilo que houve no dia 8 de janeiro em Brasília na Praça dos Três Poderes que jamais deve ser esquecido como diz a ministra Rosa Weber jamais deve ser esquecido porque aquilo representa o que é Sérgio Moro e o que é Jair Bolsonaro devastação destruição morte se preciso incendiar na avaliação deles que se incendeie se preciso patrolar que se patrole eles são o que houve no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes como são o que representa a destruição e a devastação na Amazônia contra o povo Yanomami contra o meio ambiente temos que segurar esta barra temos que nos mobilizar para resolver definitivamente este problema e furarmos esta bolha para que ela nunca mais se levante sobre nós abraços proféticos e revolucionários adiós Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma